A CIDADE NO BRASIL Obrigado Forajar Um abraço Pra ver Fique aqui Hummm, você comprou isso na Vila Magdalena? Tá dando o cu agora, cara? É branquinho e cremoso? Eu vou morrer Hummm 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 Quem? Quem quer? Não tô sabendo dessa história aí Que que é isso hein? Hoje vai ter cu em Ao vivo O que seria? Hoje a noite vai ser fodido no cu e gritaria Que isso, Mardinense? Eu nunca vi esse seu lado O sinistral... O sinistral transa como? Quando é que eu consigo entrar no transa? Não, porque ele é homofóbico Não porque ele é homofóbico Só que ele é homofóbico Que isso, sabe? E ai gente, as p*** ta falando com nós aqui, carai, benditos e convites, mais de mil, e o Grau ta morrendo, eu acho que a gente traga isso aqui, toma ai rapidinho, o lovo? Nossa, não faz tanto tempo que eu não entro, não faz nem uma semana, eu entrei esses dias atrás, só pedir para todos aqui, presentes o segundo zero áudio na transmissão aí, incluírem, só para não parecer que eu sou um retardado falando sozinho, eu agradeço. Olá, carai, carai, é super difícil, o que é meu clube, porra, clube, eles mudaram aqui, bicho mano, nossa, ficou zoado demais, agora eu estou com uma internet que é digna de ser chamada de internet, que eu não me lembro, porque quem era vergonha. Ah, quem disse vai jogar estadilha agora, abandonou e p***, é isso que quer dizer para a gente. Ué? Ué? Como que eu acho meu clube, porra? Não. Mas o Jota louco, cara Tava perfeito, mano O clube da meu grau aqui na live, pô Tá bugado isso aqui, não é possível, cara O gol, ele fica só dos jogos Português e português, eu prefiro pôr inglês Não, mas não tava assim, tava de boa Tava perfeito, gente Tava perfeito, pô Ficava ali certinho Os clubes que você participa, os clubes de jogos oficiais Eu não sei, cara Eu não sei, eu vou falar pra você, viu Tá igual aquele curdo na Coalition Tá fazendo o que aí, fio? Tá rodando forever aqui Nível do? Do do Ah, não Ai, meu Deus Conseguiu abrir o do Ah Deus meu Clubs que você participa, cadê? Meu Deus Meu Deus Você vai jogar multiplayer? Porra Caralho velho, olha Mano O louco, eu aceitei 300 e pouco esses dias atrás Aconteceu alguma coisa Nintendinho Mil, mano Deve ter mais de mil aqui Pedido em convite Sim Olha, tá no aguarde aqui Principalmente ali O Arcade Mode ali, ó Dá pra ver que tá bem embaçado Tipo, por exemplo O Arcade Mode Tá mais embaçado do que Tipo, ali, ó Semanal Pacta Servana Que tá bem menor, né? Tipo, me mandou aqui Ai que bosta os caras, véi Não Que que é isso? Prova de renda Que que é isso? Que que é isso? Que canal que é isso aqui? Manda pra mim aqui Não precisa nem falar Não conheço esse... Não dá pra ver Porque tá o print O borrão, mais de 8 mil Não, não tô entendendo Catarapedi, que é foda Não sei, não sei qual que é Escreve pra mim, hein Mas tá rodando... Você tem que ver Que tá rodando a 120 fast Nossa, olha que... Espera o combate aí Espera o combate O bagulho... A textura não tá renderizada Tá renderizada Na hora que ele vira de frente Meu Deus, que isso, cara? Nossa, os caras retardados Ah, acabei de ver o nome aqui É que eu não lembro a pessoa por esse nome Eu lembro... A hora que eu lembro dessa pessoa Eu lembro já da mulher Aí sim, hein Os caras fazem conta aqui Pra entrar no clube, ó Que que é isso? Não vou ver mil pessoas, né? Olha, é cheio de conta fake, ó Cuidado que esse inimigo é perigoso Cheio de conta fake Olha isso, cara Nossa Ai, ignorei alguém aqui Sem querer Foda Você deu um tiro na cabeça ali Que deu uma travada E eu tô vendo que o controle É bem mais fácil jogar, né? Que esse controle aí Que eu tô vendo que isso tá Ou então é o FPS Cagado Como é que dá pra filtrar assim? Filtrar Tá Assinatura Gold Flicar Nossa De mil Tinha 240 Vai entrar aqui Mas tem uns caras Com um gamertag muito boa ali Contuação Vocês estão com essa de novo Quem tem mais conta é mais game Contuação aqui É muito legal Olha o filtro, hein? E aí, cara? Ai, eu saí Tudo Puta Puta Desgraçada Depois eu vejo Bora Vamos jogar Uma estradinha Que eu não tinha percorrido ainda Não, é uma estrada aqui Que eu não tinha percorrido É, faz um tempinho que eu não jogo Essa é uma das melhores Pra você pegar logo no começo Mas acabei Me empolgando Por Deus Essa é pra saber se você tem toque ou não Você vai querer acender o mapa inteiro Não, é uma das melhores Acordem, tá? Não, é uma das melhores Conta do cast treo? Nossa, era uma culpa Caralho, eu tava bem pra caralho Pô, baratinho Caralho Caralho, dinheiro aí de pinga 270, cara A galera que fala assim Ah, as mudas não tem preço É, tem sim, 270 O QUÊ? 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 Porra, só que você nasceu na frente de um T-rex Só de boa Começou um 6x6 e aí começou bem O QUÊ? O QUÊ? Esses lá, os engenheiros da internet 2003, 2014, 2015, 2016 Cadê? Cadê? Cadê a galerinha lá? Não, tá travando parada ali Imagina você entrar no combate e subir naquele dinossauro que voa, sabe? O QUÊ? Nossa, eu quase chapei o Lorde aqui Isso aqui Não, eu não consegui chapar não Porra, caindo sim Tipo, a tipo Skyrim no Play 3? Que que é isso ai? É o skin? O skin é o... aqui é o Skyrim de fogo lá. Pô, vai pra lá pouquíssima, você vai fazer demais. Olha como é que eu tô... Pode ir, pode ir, pode ir. Tô bombeando pra caralho. É, porque eu tô sem controle traçado. Caralho, esse cara tá errando as curvas. Eu passei na bandeira, eu passei na bandeira. Ah, é da hora pra fazer. As curvinhas mais... Porque as vezes ele te fode. Eu passei na bandeira. Eu baguei 25 no meu... Ah não, caralho. Tem uns rolinhos aqui no meio, véi. Não, você tem que ganhar posição hein, senão vai... Ah, eu atropelei as avenas. Calma atrás. Vai perder, vai matar. Galera. Padrão. Aqui que é o foda que tem que ser feia. Pode pegar uma posição aí. Cadu daria, ó. Ai, quase no muro. O final é difícil pra mim. Vamo lá hein, tamo na frente. Vem dar com estilo ainda. De segundo pra oitavo, sou muito bom em perder posição numa curva importante. Ó, ganhando. O Supremo é forte. Tem que ganhar mais uma, né? Ah tá, alguém embaixo de jaga parece Minecraft. Crack. Boa. Conseguimos? Uh. Marra morta, não tem peixe nem algo. Vai pro meio da floresta, vamo ver como é que fica. As sombras. Que tem na floresta e a iluminação. Detalhe, né mano? Detalhe. Playstation, bode, zé. Nossa, as coisas que faltam na tela é demais. É todo jeito. E tem as função. Isso aí tem o que? Bora derrotar o jogo assim. Dá pra você cagar. Enquanto tá jogando o jogo assim. É um ponto irrefutável. O antossauro. Ah, então você é um arqueólogo. Vai descobrir novos tipos de dinossauros aí. Você, basicamente, é um Drake do Xbox. Hahaha. Astro? Ah, eu vi lá. Eu lixo demais, meu Deus. Horrível. Nossa. Morriu. Bato, Eric. Galera, falta mais um campeonato, hein? É o... Do carrinho azul de Rally. Classe C. Chama. É só cê sair. Classe C é mais fácil. Ok. Lá vamos nós. Nossos doze pilotos finalistas contra o Titan. É... Agora cê tá. Tá carregando aqui, ó. Terá que superar os outros. Você está pronto? Ele já carregou. Tá vindo, tá vindo. É que ele tá... Nossa, esse dinossauro aí, caralho. Vamos lá. Tá bom. Aí. Já tá. Fala demo, beleza? Vamos sim. Acho que... Só vai rolar... Nossa. Nossa, dá pra... Ligando o Tostauro. Porra. É... O negócio é que cê fica voando em cima dele, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Uono... E aí E aí Ai deixa eu ver esse, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, ai meu deus Bota no xbox mesmo, é depois pra ele tomar o impacto do Switch Calma aí, deixa eu chegar, deixa eu chegar Calma aí que você vai evitar ir lá na floresta, que vai ser mais bonito Aguenta, aguenta Não, ele tá abrindo o SCAD ali, tá fechando o SCAD ali que ele tá jogando Fortnite Tá com propagandinha no seu vídeo Betina Posso assistir a propaganda toda Já pulei faz tempo Deixa eu ver Esse é o Switch, ó, tá bom hein cara Ah não, esse é, ah puta que pariu, ah eu não sei qual você tá Você acha que 140p é isso aí carai, como é que 140p é isso? Ah não tá tão ruim assim né, deixa eu ver Caralho esse jogo foi bonito hein Olha isso cara, deixa eu ver o vídeo aí Cabeçolinho o Sauros Caralho, você tá do lado de um Rex aí mano Ah tá, 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 do X Vamos pro Switch Eu acho que o meu notebook é antigo, que era uma HD Graphics 2000 rodas conseguia pegar melhor. Olha, olha! Ô louco gente, ô na moral mano, é pra Kid cara, é pra Kid mesmo mano, é Kid véi. Ai, você fica dando, ele dá load, andando, ele vai renderizar? Olha, 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 olha! Olha, 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 olha! Olha isso! Olha! Ah, pegou as melhores partes né? Só lugar fechado essas coisas. Olha isso, fica modulando na sua frente. Não, mas olha aquelas árvores que estão lá longe, Capim. Olha pra você ver, é só um borrão verde. Borrão... Eles são um... Tá coisando isso aí, eles são até em desenvolvimento, não é possível. Não, o Lucas Mira não quis esperar mais não, saiu. Miro caiu. Miro caiu. É, não era isso mesmo, ele tava zoando né, caiu. Nossa, você tá brutal no Xbox, hein véi. Na moralzinha? Oi! Não avisa, não pare no culo. Falou mutado né? E o The Division, não vamos jogar mais não? Clopô de lá vendo? É, o The Division não vai jogar mais não. O jogo saiu agora! Carma! E os meninos? Não, quer saber? Porque eu tenho que fazer um cronograma pra jogar com vocês. Pô, a hora... A hora... Só um cara ocupado. Um dia só tem 24 horas. Ah, já tô no evento aqui, hein. Que dói o zóio, cara. Que dói esse... Ah não! É o Romero Brito essa porra? Arte abstrata. Nossa, é aquela CC? Meu Deus, velho. Acho que eu vou ter que comprar um então. É, eu comprei bom. Cara, eu não sei se eu tenho um rápido aqui. Vamos ver. Vamos ver. Não sei se eu tenho um rápido aqui. Olá, Horizon! Cláss e C são praticamente em estoque. Opa! Ah, eu vou ter sim. Esse aí... Eu tenho um mini... Quase que eu tenho, hein. Eu tenho um Volvo! É, eu tenho um Volvo top pra caralho. Ele só não faz curva. Peguei emprestado. Compara o HD 10, por favor. Tem, tem. Você não viu mais cedo. Sou o único que tô de Volvo aqui. Me senti... Um excluído. Me senti um excluído por estar de Volvo. É, eu sou o único C600 pelo menos. E a gente tá em minoria. Tu gosta. Opa! Olha eu aí, ó. De... De James Bond. Ai... Quem você... Quem você... Bom? Não. Bom da guerra, cara. Olha a diferença que ele tá... De plataforma. Tá achando mesmo? Que poder. Só em 2013, meu. Ô, Sinistral. Me ajuda não, por favor. Era a morte. É, tô ligado. Eu tô sem controle tração ainda. Já tá pior ainda. Eu aluguei o carro personal. Vai dar boa. Vai ter que ganhar. Ganhar nos pontos. Vai ganhar nos pontos ali. E se eu não fizer merda 850, eu acho que eu consigo segurar. Mas e que ponta é esse? Porque eu acho que eu já fiz esse evento, esse campeonato Oh meu gato Oh meu Deus Oh meu Deus Oh meu Deus Ah, mas você não vai me caralho também Tem que engatar a ré para o carro fazer a cruz Man, que porra É, é meio zoado Mas Isso mesmo Isso mesmo atrapalhou o caralho Seu carro está muito devagar Vamos conversando aqui Eu aqui do seu lado O cara compra uma webcam Vai ficar para fazer 2700 de espelho Não tem que mandar matar uma desgraça dessa Hahaha Vou fazer o unboxing Mas nem o unboxing O que se ele faz para um 4 pé Para pagar a mão Eu tenho que ficar vendo que é borrão É, já saiu? Vai Vou fazer o que é Ou 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 Vou botar lá pro mundo também, pô. Ah, não volta não, né? Vai direto, tudo, né? Hum, dá uma. Ah tá, campeonato sim. O jogo legal de RPG tem que ser feito na fase técnica, hein, literalmente. Lógico. Verdade. Eu vou sair cortando todo mundo aqui, que eu tenho mais aceleração. Olha eu cortar. Agora meu problema é esse, curva. Você tem que quase parar o carro pra fazer a curva, porque não faz coisa. Calma gente, calma. Calma que a gente chega. Nossa. O papacapim. A próxima curva é de 90º também, então vai ser foda. Esse monte de carro aí vai virar uma... Você já sai da outra curva freando, né? Pra conseguir fazer a curva. Olha isso, tá igual o outro que tem que suíço, hein? Nossa. Vai, Gabi. Vai, Sinistral. Ajuda eu, velho. Caralho. Passou. Vai que o cara tá na... Tá voando. Tá mesmo. Ai, ai. Passou sem encostar. Hum, hum. Hum. Ah, não. Ah, não. Prêmio, velho. Estacionar o carro. Se eu conseguir passar. Tem que fazer a ralisa ali, eu consigo. É aqui, ó. Eu não parei de acelerar. Eu não consegui chegar um pouquinho mais perto do selo. Um metro, eu acho. Pra encostar no selo. Mas até agora, desde a última curva, eu não sei. Chegar esse um metro. Não. Pode ir. Pode ir. É o carro realugado. O selo aí eu já vi que ia comprar. Tá. Vamos trazer 1eros. Vai, pare, pare. iOS vai margar. Por enquanto eu tô nessa também, mas é porque não tem ninguém na minha frente. Ah, entendi. Fala, BK. Tá no meu irmão. Pra garantir, né? O carro não consegue chegar perto. Eu fico, tipo assim, eu dou a volta quase inteira e continuo a mesma distância. Eu fico muito alto pra minha frente. E aí, Franco? Franco, tá, eita. Monstro. O sinistro tá na frente? Um mito, hein? Os caras tá louco aqui, mano. Tô com dois aqui que tá fungando no meu cangote do jeito que tá. Mas que delícia. Nossa, deve pra sentir o calorzinho. Ah, é o Gaúche. O Artur Gaúche. Não, eu sou de Paulista. Barreto? Ah, não. Tô em Barreto. Porra. Mito, hein? Eu ia falar da... 150 MB de down e up. Então agora dá pra brincar com a internet. Caralho. Por que você não tá transmitindo 4K ainda, cara? Porque eu tô transmitindo direto do Xbox e o meu Xbox é um patch. Ah, Xbox é lixo. Ah, Xbox é lixo. Flopado. Transmito 4K que posso. É flop, hein? É, gente. Eu dei o meu pior aqui. E vocês vão tentar. Eu fiz gracinha pra finalizar a corrida. Terminei de ré. Dois caras cafungando. Terminou de ré. Ai, ai. E porra. Não. Sinistral, você não tem muito o que falar, não. Porque na hora que você vai na padeirinha, você pede um cacete, mano. É, ele chega pro padeiro e fala assim, ô padeiro, me dá um cacetinho. Aí o padeiro fala assim, você aguenta bem mais que isso. Bem mais que um cacetinho. Então venha, né? Opa, que isso? Super estrela, meu Deus. Ah, nível 200. Porra, não tem isso? Que merda. Caramba, véi. Abre o print lá em full qualidade lá. Que isso, cara? É, verdade. É pior do que o que você tá vendo no vídeo lá, véi. É pior, cara. Imagina se eu tô sozinho que eu tenho que apertar. Ah, tô sozinho. É, tô sozinho. Mas dá pra pausar o jogo lá, né? Dá pra te ensinar aí, porque... Que não sabe, né? Só joga o Playstation. O que tá acontecendo hoje? Eu tava falando com a minha mãe. Ô, porra. Caralho, a gente tá correndo contra o time comunista, né? Porque, porra, é todo mundo de vermelho. Todo mundo de Volvo, pra variar. Olha o que aconteceu aqui, cara. Invertou. Não, véi. Porra, bicho. Foi mal, mas... Não, véi. O que é isso? Que paú, mano. Dá pra passar. Claro. O meu carro só não faz curva. Essa é a bosta desse cara. Mas eu acho que nenhum carro aqui faz curva. De tanto que eu tô reclamando. Maria da Peia neles. Maria da Peia. Se ele se enxerga como mulher, você acha que ele não pode ir na delegacia da mulher? A Gredi... A Gredi falou que o cara... Falou um pouco no respeito lá com a pia dela. O cara falou que ela é mulher. Ah, meu Deus. Olha o que esse maldito fez com isso. Falou que ela é mulher? Falou que eu respeito. É, porque ela é mulher. E a Pia da Gredi, entre aspas, não é, né? É. Me mostra o pinto da vagabunda. Cara, eu queria fazer... Eu queria... Se eu encontrasse... Ai, ai. Tão de borracha com seis velocidades. Não, vocês não vão ganhar. Vocês não vão ganhar. Ninguém... Tão todo mundo cagando. A sua preferência sexual. Seus filha da puta. Não vão ganhar. Não existe. Não existe outro gênero. A não ser o masculino e o feminino. Chora mais. Não existe. Ninguém tá cagando. Se você gosta... Se é mulher, você gosta de mulher. Se é homem, você gosta de homem. Ninguém tá cagando com isso aí. Ninguém tá cagando com isso aí. Aproveita a ladeira aqui pra acelerar. Eu estou incrível. 200 km por hora na sexta margem. Tem sexta margem? Ah, o seu tem. Eu tenho. Mas só faz isso também. Ele só aumenta um pouquinho a velocidade de final do carro. Ah, meu Deus. Eu peguei a C. O que eu gosto de cross-count. Como é que vai funcionar a sua conta na X-Cloud? Eu vou poder jogar o meu Xbox One. E eu posso entrar num Windy fazendo o meu G ali. Na X-Cloud, será? Como assim? Como assim? Estou jogando dois jogos na mesma conta, Lorde. Estou jogando aqui fora com vocês. Estou jogando. Estou no meu celular jogando o Cuphead. Na X-Cloud aqui. Entendeu? Otono moro. Feliz vez. Vençou todos os campeonatos. É bom. Otono moro. Ok. Não fez todos? É lamentável. É verdade. Você fez. Às vezes você já tem. Eu gosto dos dois. Oh, Daryl. Eu gosto dos dois. 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 Qual que é a conquista? Já liberou ele a conquista? Ah, não. O ArtRush não viu o campeonato. Às vezes eu já tenho. De repente. Só por isso que eu estou perguntando qual que é. Eu estou nível 1. Ah, resetou? Sozinho? Estou pegando 200. E resetou? Vagabundo. Cara de palo. Cara... O que é isso, velho? É muito embaçado o negócio. Que que é isso, cara? Olha, tem um dinossauro ali. Nem dá pra... Você tem que ser... É aquele... Como é que fala? Ah, é. Deixa eu ver a print lá. O jogo dos sete erros, velho. O jogo dos sete erros. Porra. Deixa eu ver a print. Eu pensei que era uma pedra. É um dinossauro. É, de sete é fácil. 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 Caralho, tá com 3 jogos pra jogar aqui? O Vigor, NBA e o MX All Out Caralho, pra baixar algum day Play days aí O Vigor